Olá rapazes, o que que vale é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje pessoal vamos fazer mais um resumão aí do Nintendo Direct que nós tivemos essa semana no dia 15 de 6 de 2021 na E3. Toda vez que temos evento importante, seja da Microsoft, da Sony ou da Nintendo, eu sempre trago um resumo aqui pra vocês, onde eu dou a minha opinião sobre tudo que foi anunciado e trago pra vocês o resumo. Nem sempre eu coloco todos os jogos que foram anunciados, eu pego sempre os principais eu diria. Não seria diferente nesse Nintendo Direct, então antes eu só peço pra vocês clicarem no like, se inscreva no canal que toda vez que tem um evento eu faço esse tipo de vídeo aqui, que aí fica muito mais fácil pra você ver exatamente o que foi anunciado e tal, se você quer ouvir uma opinião um pouco diferente, é só se inscrever aí no canal. Deixando claro que tudo que eu falar aqui é a minha opinião referente aos games, tá certo? Então você não pode ficar ofendidinho, tanto que no campo dos comentários você pode deixar a sua opinião também. Eu já vou deixar a minha opinião referente ao evento em si, é assim, eu gosto do Nintendo Direct, eu gosto do formato com que ele é apresentado, mas no Direct de hoje eu achei que faltou algumas coisas, tá certo? Embora tenha finalizado com chave de ouro, vocês vão entender logo mais pra frente, eu acho que faltou algumas coisas aí mais importantes. Mas vamos então para o Nintendo Direct. Como de costume, todo Nintendo Direct basicamente começa com a DLC do novo personagem de Super Smash Bros. E essa aqui eu confesso que eu não esperava, embora fosse bem provável que poderia acontecer a qualquer momento, que foi o personagem Kazuya da série Tekken. Pois é, que era basicamente um Ryu, né, de outra série de luta, e eu fiquei um pouco surpreso, porque eu esperava alguns outros personagens, é claro, eu preferia outros personagens do lugar dele, mas ainda assim eu gostei bastante, não é mais um personagem de espada, não é outro personagem de Fire Emblem, que toda hora aparece, eu acho que muda um pouquinho o formato e eu gostei bastante dessa DLC. Espero que não seja o último personagem de fato, né, que a gente vai ter na DLC pro Smash, que aí a gente pode continuar sonhando com Crash Bandicoot, Skull Kid, Rayman, entre outros personagens mais daoras aí. Dragon Ball Z Kakarot também está chegando para o Nintendo Switch. Bem, aquele último jogo de Dragon Ball, que na minha opinião é muito bom, é bem superior a vários outros títulos do mesmo formato, de contar sagas de toda a história de Dragon Ball. Esse funcionou muito bem, a questão gráfica do jogo tá excelente, o ambiente tá bacana, o formato que o jogo é feito, a gameplay é muito boa também. E chegando para o Nintendo Switch, com certeza uma coisa boa, e aumenta o leque de jogos já espetacular que o Nintendo Switch já possui. Fatal Frame Maiden of Black Water. Esse jogo, se eu não estou enganado, ele foi lançado só no Wii U e lá no Japão, ele não chegou a vir para o ocidente. E bem, basicamente é mais um jogo da franquia, uma coisa bem interessante para os fãs aí, que estavam meio que órfãos da franquia de muitos anos atrás, tá aí recebendo um bom título para se jogar no Nintendo Switch também. Quem está dando as caras ao Nintendo Switch também é Life Strange. Vamos ter o Life Strange True Colors, e também uma coletânea remasterizada de dois jogos para o Nintendo Switch. O que eu posso dizer é o seguinte, Life Strange não é um jogo para mim, eu não curto muito o formato da gameplay que ele existe, né, do jeito que ele é. Mas conta uma história bem bacana, muita gente aprovou bastante, assim, a questão do enredo dele, é bem bacana nesse sentido. Então para a galera que já é fã e quer jogar uma nova vez aí, com um gráfico um pouco mais melhorado ali para o Nintendo Switch, com certeza vai ter que pegar esse joguinho também. Mario & Rabbids Sparks of Hope. Mais um joguinho da franquia aí, dos Rabbids, com a franquia do Mario, da nossa querida Bugsoft, quer dizer, a Ubisoft, né. Cara, esse jogo é muito divertido, mano. Se você não teve oportunidade de jogar nenhum game da franquia, tenta pegar esse daí, se o preço estiver adequado, é claro. E realmente, mano, essa mistura que eles fizeram deu muito certo, eu acho que ficou bem dinâmico e combina bastante ali com o Mario, uma coisa meio bizarrinha, assim, meio tosca, meio besta. Só que ao mesmo tempo fica muito bonito graficamente, e a gameplay é bem divertida, eu recomendo esse jogo para vocês. Esse daqui eu realmente fiquei feliz, que é o Mario Party Superstars. O que que ele é de fato? Ele reúne, se eu não estou enganado, 100 minigames mais famosos das franquias, durante todos os Mario Party já lançados. Assim como a gente teve um para 3DS também, que juntou 100 minigames bem legais, assim, da franquia, e agora tá chegando para o Switch. Eu não saberia dizer se é de fato uma remasterização daquele jogo de 3DS, ou é uma coisa nova com outros minigames. Mas mesmo assim, eu acho que é muito legal, eu gosto bastante. Eu vi que o pessoal meteu o dislike no vídeo dele, não entendi o porquê, mas é mais um joguinho para o Switch aí. Cara, esse daqui, puta merda, bicho. Eu não sei se eu fico feliz, triste, ou muito feliz, ou mais ou menos. Porque, vamos lá. Metroid Dread. Esse jogo, ele é basicamente uma releitura dos jogos antigos em 2D, e ficou sensacional, mano. O fator nostalgia, só de olhar pelo trailer, é fantástico. Ao mesmo tempo que ele parece um indie autorizado pela Nintendo, basicamente, que eu já vi muitos protótipos nesse sentido, ele está bem bonito mesmo. Mas, o que me deixou triste, é, mais ou menos, eu estou feliz por conta desse jogo. É que o jogo, obviamente, é uma coisa top demais, e todo mundo vai querer. E a parte triste é que não é o Metroid Prime 4, cara, que a gente está esperando desde 2017, mano. Ai, Nintendo. Ainda bem que eles vieram dizer, né, pra gente, que está tudo bem, o desenvolvimento está indo bem, eles não vão refazer o game como aconteceu em 2019, mas não tivemos absolutamente mais nada além disso, né. Mas, mesmo assim, pelo menos eles supriram a nossa necessidade com esse novo jogo aqui em 2D, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso também. Olha só que coisa maravilhosa. Shin Megami Tensei 5 para Nintendo Switch. Bom, eu confesso que eu não cheguei a jogar nenhum game da franquia, não me lembro de ter triscado em nenhum deles até hoje, mas eu vendo esse trailer, eu falei, cara, que jogo da hora, mano. Ele traz uma experiência, assim, que me lembrou bastante, o Astral Chain, um dos títulos recentes aí de Nintendo Switch, acho que de 2019, mas com uma pegada mais própria, né, mais direto da própria franquia, eu achei sensacional. E fiquei bastante curioso, eu fiquei interessado, porque ele é um RPG bem estilo japonês mesmo, aquela coisa clássica e tal, com turnos e tudo mais, e tem uma porrada de elementos na tela, como qualquer JRPG que a gente já está acostumado. Então esse daí eu com certeza vou querer jogar. Olha que coisa maravilhosa. Vai me dizer que esse não é um jogo que tem que aparecer no Switch. Super Moken Ball Banana Mania, que traz aí basicamente uma coletânea dos jogos já lançados da franquia, e devo dizer que é um jogo divertidíssimo. Eu tenho dois jogos da franquia para o Switch, queria ter os de GameCube também, e realmente é bem divertido, é bem dinâmico, mas é aquela coisa mais light, né, não é nada muito incrível, meu Deus, que jogo fenomenal, assim, em todos os sentidos, como um Zelda, por exemplo. Mas ainda assim, vale bastante a pena dar uma conferida nele. Depois de muito tempo, finalmente, o novo jogo da franquia, WarioWare. Esse jogo, para contextualizar vocês, galera, ele foi lançado, né, ele teve uma versão que é o Smooth Movies para Nintendo Wii. E são diversos minigames completamente bizarros, como o próprio personagem Wario é. Só que, velho, é divertido demais, é da hora pra caramba, chega a ficar bem difícil também quando o timing do jogo começa a diminuir, né, começa a ter que fazer as coisas muito mais rápido. Mano, é o puta de um jogo da hora. Esse sim vale a pena você se divertir com a sua família, porque é uma coisa tão sem noção e todo mundo vai dar risada com tudo. Nós aqui jogamos horrores do Smooth Movies e realmente é um jogo incrível, mano. Vai por mim, vocês não vão se arrepender de se divertir com esse game. É claro, se for pegar um outro jogo mais top, deixa esse pra depois, mas esse daí pra se divertir com a família, com certeza vale a pena. Ai, Nintendo, vocês sabem fazer dinheiro utilizando a nostalgia das pessoas, né? Pois é, Game Watch de The Last of Zelda trazendo quatro games da franquia. Quer dizer, na verdade, três, né, que é o Link's Awakening, Zelda 1 e Zelda 2. E aquela coisa, né, cara, como a gente teve aí no aniversário de 35 anos do Mario no ano passado, a gente teve um outro Game Watch. O Game Watch foi basicamente o primeiro portátil da Nintendo que trazia cada console dele e vinha com um jogo diferente. Basicamente era isso. Tem vários artigos aí que vocês podem ler a respeito dele. Só que assim, cara, olha que coisa linda, mano. Pelo amor de Deus, isso daí pra coleção fica incrível. Eu que sou um cara colecionador de games aí, quase mil jogos na coleção. Eu como colecionador com certeza vou querer um desse, né? Mas com preço aqui no Brasil fica meio difícil. Mas vamos ver no futuro, né? E pra finalizarmos com chave de platina, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Finalmente o novo trailer, mais informações sobre o jogo que chega em 2022, mano. Caraca, cara, eu tô realmente assim, é, incrédulo, né? Tô completamente emocionante aqui, como diria Bolívia do Desimpedidos. Velho, na boa, cara, que coisa maravilhosa, né, mano? Zelda é Zelda, não tem... A gente perde as palavras pra falar da melhor franquia de todos os tempos. Se você discorda, você está errado. E agora a gente vai ter basicamente uma Skyloft 2.0, né? Como eu mostrei no outro trailer, o castelo de Hyrule, ele começa a flutuar com as energias da Malice. E aí eu não sei se o novo mundo vai aparecer na superfície ali, na parte flutuante do planeta. Ou boa parte do planeta vai se desfigurar e subir também, como foi o caso do castelo, eu não sei. Só a história do jogo vai nos mostrar, né? Infelizmente o trailer não traz nada de informação sobre a história. Não mostrou Ganondorf, que eu queria muito ver o Ganondorf, não só o Ganon. Mas vamos ter que esperar, cara, em 2022 o bichinho tá aí e, meu Deus do céu... Obrigado, Nintendo, obrigado. Vocês finalizaram com chave de platina mesmo. Bem, pessoal, esse foi o Nintendo Direct do dia 15 do 6 de 2021. Três dias antes do meu aniversário me trazendo esse presentão, que é o Breath of the Wild 2, basicamente. Como eu falei pra vocês, cara, o Nintendo Direct eu já vi melhores. Eu já vi coisas mais incríveis acontecendo. Teve outros títulos que anunciaram ali, ou algumas coisas de informações a mais, que eu preferi não falar nesse vídeo que eu não achei tão relevante. E, sinceramente, qualquer pessoa ia olhar pra aquilo e falar, beleza, só mais um jogo pro Switch, não ia nem querer saber mesmo. Então, fiquem tranquilos que, basicamente, as coisas mais importantes estão aqui no Civil Play, aqui no meu vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do formato, né? Espero que vocês tenham gostado também do próprio Nintendo Direct. E deixe aqui no campo dos comentários a sua opinião sobre tudo que foi apresentado. Lembrando que é de extrema importância pra você clicar no botãozinho do like e se inscrever aqui no canal, pra você não perder o resumão de vários outros eventos, seja da Sony, da Microsoft, da Nintendo, ou qualquer outro tipo de evento. Na minha opinião, a E3 esse ano foi bem fraquinha, já que ano passado a gente não teve, e esse ano teve de forma digital. Então, é, fica meio esquisito, né? Mas pelo menos a Nintendo aí no finalzinho, como eu falei, eu preferi um Direct com mais anúncios, mais coisas, mais coisas relevantes também. Que, infelizmente, não aconteceu, mas trouxeram o Zelda novo. Acabou, não precisa de mais nada, pra falar a verdade. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Fique com Deus e fui! Fique com Deus e fui!